Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Seis horas vinte e sete minutos no Rio, você é ligado em noventa e um ponto um na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos nessa manhã com muito conteúdo pra você na rádio do seu esporte. Sempre destacando o seu clube de coração, o Rio de Janeiro, aqui em noventa e um ponto um. É, aqui na Cidade Maravilhosa tivemos uma noite de festa para as duas equipes que estiveram em campo. O Fluminense com golaços, com excelente participação diante do Globo. O Botafogo com uma vitória passou um certo sufoco durante alguns períodos da partida, mas o importante é o resultado positivo. Quando foi lá, o Botafogo fez a sua parte, fez 1x0 no placar. E não sofreu gols, é a primeira vez no ano que isso acontece, graças a uma defesa bastante segura do Glorioso durante a partida. E vamos começar justamente com o Botafogo por aqui. Informações com o Nicolas Freitas. Com o público no estádio Newton Santos de quase 30 mil pessoas, Botafogo larga na frente na terceira fase da Copa Libertadores da América. E que golaço! Um gol de bicicleta de Rodrigo Pimpão, ele que já havia feito gol de empate no último jogo contra o Colo Colo, marca novamente. E o Botafogo sai em vantagem na disputa para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. É, o Botafogo saiu na frente, você curtiu aqui na rádio do Seu Esporte na voz de J. Santiago. Colocou o Rodrigo Pimpão de bicicleta, tirou, marcou! Gol! Laço, gol! Laço, gol! Laço, gol! Laço, Rodrigo Pimpão! Na sobra de bola, ele de bicicleta, deu um voleio e colocou uma redondinha no fundo do gol do Ascona. Aos 36, 36 minutos da etapa inicial, Rodrigo Pimpão número 17, emociona a galera do Fogão no estado de Newton Santos. Não tem blá, 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 não tem chororô. Na bonita jogada do Emerson Silva, o Pimpão emocionou. Isso sim que é o Fogão, tem pena não, Fogão, tem pena não, Fogão, ensaca, 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 Fogão! Chora, Olímpia, chora no colo do Fogão, é por isso que eu digo, esse Fogão me emociona. Fogão 1, Olímpia do Paraguai, Zé! Esse é o gol do Botafogo que você curtiu aqui na rádio do Seu Esporte, na voz do J. Santiago. Botafogo que agora decide lá no Paraguai contra a equipe do Olímpia. Vamos falar de Fluminense, entrou em campo também ontem, conseguiu uma bela goleada. E o Rodolfo Lamas traz as informações. E ontem o Fluminense venceu a equipe do Globo do Rio Grande do Norte pelo placar de 5x2. O destaque da partida foi o atacante Henrique Dourado, autor de dois gols, além também de Gustavo Scarpa, atleta que fez um gol de antes do meio campo. O Fluminense agora conhece no dia de hoje o seu próximo adversário nesta competição. O duelo entre Sinop e Salgueiro acontece no Mato Grosso, e o Fluminense vai conhecer seu segundo adversário na Copa do Brasil. Ainda não há dada definida para este segundo confronto, entretanto os moldes deste compromisso do Fluminense serão o mesmo desta partida de ontem contra o Globo. Em caso de empate, o Tricolor estará classificado para a próxima fase. É o Fluminense na espera do próximo adversário da Copa do Brasil. Enquanto isso se concentra na disputa do Campeonato Carioca, uma vitória como foi, foi para dar moral à equipe Tricolor. 631, a galera já participa por aqui. Lembrando para você que nossos canais de interatividade são os seguintes. No Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, Twitter, arroba Bradesco FM Rio, mesmo endereço do Instagram, arroba Bradesco FM Rio, e o WhatsApp 21, 964-338136. Bom dia Bradescada, bom dia Juan, Reinier, taxista. Feliz com o resultado de ontem. Como eu tinha dito, o jogo ia ser difícil, o Botafogo ia ter que ter muita garra, a disposição, determinação e a torcida ia ter que ajudar. Foi tudo o que aconteceu, porque no segundo tempo o time cansou e com a saída do Bruno Silva e depois do Ayrton, o meio de campo, nós perdemos o meio de campo. E o Olímpia cresceu na partida e pressionou. E graças a Deus, conseguimos suportar a pressão, obtivemos o resultado que nos é bem favorável, melhor ainda do que foi contra o Colo-Colo. E é isso aí, vamos com tudo lá para o Paraguai para obter a classificação. Saudações, Alvinegras, muito feliz com o jogo. E é isso aí, para cima deles, fogão. Vamos que vamos. Tá aí, o Reni é taxista, bastante empolgado com o Botafogo, e não foi para menos. A partida ontem foi de bastante raça, mais uma vez, e o resultado de 1x0 é interessantíssimo para o Glorioso. A gente vai para um rápido intervalo comercial, na volta tem muito mais para você. O Team Controle não está só diferente. É o plano mais sensacional que você já viu. É coisa pra... Cacilda? São mais de 40 revistas para ler no seu celular. Caraca! Também tem WhatsApp e à vontade, sem descontar do pacote de internet. E mais muita internet para usar como quiser e minutos para falar com qualquer operadora. Aí tem coisa, hein? Muita coisa! Planos Team Controle a partir de R$ 39,90. Passe numa loja Team e traga seu número. Saiba mais em team.com.br Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. 6 horas e 57 minutos no Rio. Você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações do seu clube de coração por aqui na rádio do seu esporte. Vamos falar de Flamengo em 91.1. É hora do Mengão. Quem chega é Mauro Santana por aqui. Em busca da sexta vitória consecutiva neste início de temporada, o Flamengo entra em campo diante do América Mineiro às 9h45 da noite no Bezerrão, no Distrito Federal, pela Primeira Liga. O técnico Zé Ricardo, apesar da necessidade da vitória para alcançar a classificação para a próxima fase da competição, vai mesclar a equipe. Apenas dois jogadores considerados titulares foram relacionados para a viagem ao Distrito Federal. Mauro Santana para a Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. E tem grande expectativa na partida para o Berrio, né? Jogar de titular pela primeira vez. O Romulo até falou que é um jogador bastante rápido. Até a imprensa espanhola destacou o atleta, que estava numa lista do Pachuca, que desenvolveu os jogadores mais rápidos, né? E o Berrio aparece em segundo lugar. Vamos ver dentro de campo o que ele consegue render com a camisa do Flamengo para o confronto diante do América. Nos treinamentos não está faltando vontade. Vamos ver se isso se reflete dentro de campo também. 6h29 no Rio. Se você é ligado na Bradesco Esportes FM, vamos falar de Botafogo. Quem chega por aqui é Nicolas Freitas. Nem só de notícias boas, a torcida alvinegra vai ter na noite desta quarta-feira. Bruno Silva saiu no intervalo com uma lesão e Walter Montigio, que começou como titular, sentiu outra lesão. Não na coxa, mas sim na panturrilha direita. Então, o meio campista argentino saiu antes dos 15 minutos do primeiro tempo. É, está certo que são situações de jogos em cima de jogos, já no início de temporada. Mas, particularmente falando, tem algo errado nessa preparação, nessa escolha de trabalhos, na exigência dos trabalhos antes das partidas, porque não pode toda hora ter um jogador machucado. Toda hora o time cansar com 10 minutos do segundo tempo. Aí começa a cansar. Com 10, cansa um. Com 15, vai cansar outro. Com 25, já cansa muita gente. No fim, está só a defesa lá e os outros jogando na raça. Isso não pode acontecer. Tem alguma coisa que precisa ser revista, principalmente na questão da preparação física por parte da equipe do Glorioso. Vamos falar de Vasco da Gama, porque o jogador Júlio dos Santos, que chegou a ser titular no início de preparação do Cruz Maltino, está despertando interesse do Serro Portenho, uma das suas ex-equipes. Inclusive, com confirmação do empresário do jogador, Regis Marques, que teria recebido uma consulta. Mas não houve proposta ainda, jogador que vive em litígio com a torcida do Vasco da Gama. Já com relação ao volante, Douglas retornou às atividades e já disse que está pronto, que tem uma grande expectativa e tinha o foco todo na seleção quando estava lá. Agora o foco é todo em poder fazer uma boa temporada pelo Vasco, que entra em campo sábado diante da Portuguesa. Jogo que será realizado em São Januário. Sete horas, um minuto no Rio. Você é torcedor participando aqui na Rádio Seu Esporte, mandando seu recado. Em 91.1, tem a participação aqui, do Bernardo Fernandes, de Irajá. Ele fala que torce para o futebol carioca. Ele fala o seguinte, sobre a torcida do Flamengo, que muitos só aparecem e apoiam quando o time está ganhando, mas na derrota se escondem e as outras torcidas são o contrário. Tem mais participação aqui, do torcedor do Botafogo. Vamos ouvir o que ele traz aqui. Bom dia, Juan. Bom dia, Vila Descada. Estou muito feliz com o Fogão. O Fogão está subindo de produção, está se entrosando. E, Juan, com todo respeito, eu discordo da sua opinião a respeito das lesões do Botafogo, do cansaço. para recordar... É, o torcedor, o áudio veio cortado, né? Pode discordar, pode concordar, mas é aquela questão, é muito estranho. Muito estranho. Não pode começar a temporada e já perder todo mundo de lesão. Todo jogo, toda semana, toda hora tem um diferente. Não pode. Tem alguma coisa errada para ser revista, para ser monitorada. Alguma coisa tem que acontecer. O Team Controle não está só diferente. É o plano mais sensacional que você já viu. É coisa pra... Cacilda? São mais de 40 milhões de músicas para você ouvir agora, por exemplo. Caraca! Também tem o WhatsApp à vontade, sem descontar do pacote de internet. E mais muita internet para usar como quiser e minutos para falar com qualquer operadora. Aí tem coisa, hein? Muita coisa! Planos Team Controle a partir de R$ 39,90. Passe numa loja Team e traga seu número. Saiba mais em team.com.br Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Mauro Santana. Achou! Achou! O futebol e a melhor cobertura de todos os esportes agora é aqui. Procurou? Achou! Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Sete horas e quatro minutos no Rio. Vou ser ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Sempre na rádio do seu esporte você tem as informações do seu clube. De coração por aqui. A Copa Libertadores não teve só o confronto da equipe do Botafogo contra a Olímpia. 1x0 no confronto. Teve também Atlético Paranaense em campo. Empate em 3x3 contra o Deportivo Capiatá com Felipe G2 marcando duas vezes para a equipe do Atlético Paranaense e Pablo completando os três gols do time do Paraná. Nogueira Domingues, Gonzales e o Gonzales mais uma vez fizeram os gols da equipe do Deportivo Capiatá. Hoje a bola rola também pela Libertadores da América. Tem Rúnior Barranquilha contra a equipe do Atlético Tucumã às 8h15 e às 10h. O União Espanhola enfrenta a equipe do The Strongest. Os jogos da disputa do campeonato da Libertadores. Liga Europa, bola rola. Tem a fase de play-offs com Krasnodar contra Fenerbahce, Aze Alkmaar contra Lyon, Astra Ployeste contra o Genk, o time do Celta de Ville contra o Shakhtar, Rostov contra o Sporting e Esparta Praga, Gentes contra o Tottenham, a equipe do Lodogorez enfrenta o Copenhagen, o Borussia Mönchengladbach enfrenta a Fiorentina, o Olympiakos Osman no Sport, Anderlete e Zenit, Athletic Bilbao e Apoel, Apoel Bercheva contra o Besiktas, Légia contra a Jax, Manchester United contra o Santetiene, talvez o jogo mais interessante, Paok e Schalke, e Vila Real contra a equipe da Roma. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Sete horas vinte e cinco minutos no Rio, você é ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações aqui na cidade maravilhosa. Vamos falar do tricolor das laranjeiras e informações com Rodolfo Lamas. E o goleiro Júlio César, que sofreu uma pancada ontem no jogo contra a equipe do Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil, inclusive foi substituído pelo Marcos Felipe, não é problema para o Fluminense na sequência da temporada 2017. Isso porque o jogador teve apenas um desconforto, uma tontura, foi substituído, entretanto já foi avaliado e não será problema para esses próximos jogos do Fluminense. Jogador que deve atuar inclusive no próximo sábado contra a equipe do Volta Redonda pela última rodada do Campeonato Carioca. É, o Júlio César que deu um certo susto, o Fluminense que já estava sem o Diego Cavalieri iria perder até o segundo goleiro, aí o Marcos Felipe ia ter que estar pronto para a oportunidade, quem sabe o garoto, e ter a chance da vida dele. Porém, não vai ser dessa vez, o Júlio César de volta ao gol do Tricolor das Laranjeiras. 7 e 26 no Rio, vamos falar da equipe do Botafogo, quem chega por aqui é Nicolas Freitas. Botafogo deve colocar time alternativo na última rodada, no final de semana, na Taça Guanabara, até porque já está eliminado desta competição. Para o jogo de volta, na próxima quarta-feira, dia 22, Jair Ventura vai ter que quebrar a cabeça, pois não sabe se vai contar com Montijo e Bruno Silva, que saíram lesionados na partida de ontem. Sem Montijo, sem Bruno Silva, jogadores importantes para o elenco do time alvinegro, a preparação para a próxima partida começa com apreensão. Porém, acredito que até lá, deva ter tempo, pelo menos para um dos dois, ter a sua recuperação, estar à disposição do técnico do Botafogo. 7h27 no Rio, você ligado em 91.1, também participando aqui na rádio do Seu Esporte, mandando o seu recado em 21-964-3381-36. Vamos à galera por aqui. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Bom dia, Juan. Fábio Flamenguista, tudo bem? Tranquilo. Eu acho que tem uma coisa muito estranha mesmo aí no Botafogo, porque, por mais que sejam muitos jogos, o Montijo, ele jogou duas, três partidas esse ano e não jogou inteira. Camila, a mesma coisa. Entendeu? Acompanhando o jogo, é impressionante. Você vê aí a preparação física do Flamengo que está jogando com o time titular todos os jogos e ninguém se machuca. Agora você vê o Botafogo aí, que está jogando com dois times, dois campeonatos, não são partidas seguidas. Esse time que jogou ontem do Botafogo jogou há uma semana atrás. Espaço totalmente viável. É realmente erro na preparação do time aí. Um abraço. Está aí o torcedor. Opinão sobre o que eu falei, né? Muito estranho. Toda hora tem jogador machucado e no início de temporada é complicado isso, ok? E já aconteceu no ano passado. A mesma situação. O Botafogo sofreu bastante com isso, com os jogadores machucados no elenco. Vamos a mais uma participação, torcedor. Bom dia, Bradescada. Aqui quem fala é o Marco Antônio de Petrópolis. Não perco nenhum amanhã vocês aí. Estou sempre levando meus filhos para a escola e ouvindo. Eu gostaria de... Sou rubro-negro. Gostaria de perguntar se estaria ouvindo aí agora aquele rubro-negro que ontem não foi brasileiro, não foi carioca e disse que o Botafogo seria a seleção brasileira e o seu adversário seria naquele momento a Alemanha. 7x1 para eles. Vamos lutar, Botafogo. Vamos lá. Eu torço pelo Botafogo. Um rival que eu não gosto de ver ganhando, Vasco Fluminense. Um abraço. Está aí o torcedor do Flamengo que estava na corrente para a frente do glorioso no confronto contra a equipe do Olímpia. Se o torcedor está ouvindo ou não, sinceramente, não sei. Vamos descobrir aqui na Rádio Cé Esporte. Mais participação do torcedor aqui, ó, no nosso amigo em 21-964-338136. Bom dia, Bradescada. Bom dia, Juan. O que eu estou falando é o Tom de Petrópolis. Fala, Tom. A respeito desse rapaz que falou aí que a torcida do Flamengo só aparece quando o time está bem e que depois some ao contrário das outras, eu acho que ele está vivendo em outro mundo. Eu acho que ele... Eu acho que quando não tem nada para falar é melhor não mandar mensagem falando bobagem, não. Só ele vê a média histórica da torcida do Flamengo e do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Aí, meu irmão, tu está vivendo no mundo da lua. Um abraço. Está aí, o Flamenguista respondendo o torcedor que falou sobre a média de público que o Flamengo some quando o time está mal. É direito de cada um olhar pelo lado da sua ótica, né? Agora, que a torcida do Flamengo lota estádio, lota estádio. É impressionante que às vezes em jogos sem motivo nenhum. O Flamengo em meio de tabela é a torcida lotando, coisa que não acontece. O próprio Botafogo como exemplo não acontece. A torcida do Botafogo só vai em momento bom. Ou quando o time está precisando muito. Quando o time não merece, a torcida do Botafogo também não vai, não. Sete horas e 31 minutos no Rio. O Team Controle não está só diferente. É o plano mais sensacional que você já viu. É coisa pra... Cacilda? São mais de 40 revistas pra ler no seu celular. Caraca! Também tem o WhatsApp e a vontade. Sem descontar do pacote de internet. E mais muita internet pra usar como quiser e minutos pra falar com qualquer operadora. Aí tem coisa, hein? muita coisa. Planos Team Controle a partir de 39,90. Passe numa loja e traga seu número. Saiba mais em team.com.br. Ele também está aqui na nova seleção da Bradesco Esportes FM. Aqui é o Rodrigo Campos. O futebol e a melhor cobertura de todos os esportes agora é aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte. Sete horas e cinquenta e quatro minutos no Rio. Você é ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM. Eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações na rádio do seu esporte. Vamos falar de Vasco da Gama porque a Federação do Rio de Janeiro informou que recebeu o ofício do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio solicitando que seja dada explicações quanto possível irregularidade em relação a Jean e Gilberto pelo Vasco no jogo contra o Resende. A Federação informou que responderá em até setenta e duas horas. É o caso dos jogadores Jean e Gilberto que está baseado no artigo 214 do Código de Justiça Desportiva que prevê perda de três ou mais pontos mais a pontuação da partida. já que o Vasco venceu o Resende seriam seis. O artigo proíbe a inclusão de atleta em situação irregular multa de cem reais a cem mil reais e a Ferdi tem que responder a esse informe do Tribunal de Justiça Desportiva. Vamos falar do Glorioso aqui na rádio do seu esporte o Botafogo chega com o Nicolas Freitas. Técnico Jair Ventura afirma que o time do Botafogo perdeu fisicamente para o time do Olímpia na segunda metade da etapa final. Meia campista Camilo afirma que com a saída de Walter Montijo ele teve que praticamente jogar por dois mas está feliz com a vitória ao Vinegra. E eu ainda acredito que tanto Montijo quanto Camilo podem jogar juntos e podem dar certo juntos. O Camilo compensa muito bem na partida contra o Colo-Colo ele fez uma boa partida jogando um pouco mais atrás contra a equipe do Olímpia nos poucos momentos também estava bem no confronto e acredito que pode dar certo. Quanto a perder na parte física é o que eu falei tem que prestar muita atenção na questão da preparação para o início de temporada até porque o Carioca não começou tão cedo como era antigamente os jogadores tiveram um período de férias tiveram um tempo de preparação sim e principalmente a equipe do Botafogo ela não tem utilizado o time titular em todos os momentos então não era para perder não na questão física era para inclusive estar no mínimo igual o time do Olímpia também cansou na questão física também pecou na questão física principalmente no finzinho já estava aceitando o resultado também não está tão bem assim não mas é de chamar atenção a situação do Botafogo até porque o Campeonato Carioca foi reduzido para dar mais tempo e começou mais tarde só para se ter uma ideia além disso estava usando o time alternativo poucos dos atletas que hoje compõem a equipe titular estão jogando com tanta regularidade assim quarta e domingo quarta e domingo ou apenas na quarta ou em casos esporádicos contra o Marcelo que até outro dia era reserva fez o jogo também no domingo mas só contra o Nova Iguaçu está me chamando muita atenção a questão da preparação física do Botafogo que não pode com 10 minutos do segundo tempo começar a cansar os jogadores aí chega com 30 ninguém aguenta mais ficar em campo vamos falar de Flamengo aqui em 91.1 hora de Mauro Santana com o rodízio implementado pelo técnico Zé Ricardo para evitar o desgaste dos jogadores nesta sequência de início de temporada o lateral esquerdo René deve estrear com a camisa rubro-negra na partida de logo mais diante do América Mineiro pela primeira liga o jogador que defendeu o esporte clube do Recife foi contratado recentemente com a saída de Jorge para o Mônaco que disputa o campeonato francês Trauco que vem sendo titular pelas mãos do treinador permaneceu no Rio de Janeiro poupado a exemplo de outros oito jogadores considerados titulares apenas o goleiro Alex Muralha e o atacante Everton que vinham atuando com regularidade foram relacionados para a viagem à capital federal Mauro Santana para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte é a chance dos suplentes mostrarem o seu futebol mostrarem porque estão no Flamengo até para colocar minhoca na cabeça do técnico da equipe do Flamengo Zé Ricardo colocando mais uma opção para ele colocando o próprio nome na lista do treinador com mais veemência digamos assim os reservas vão ter a chance de atuar contra o América Mineiro a expectativa é que o Flamengo que tem um grupo qualificado possa fazer uma boa partida com o time titular era a obrigação de vitória com o time em reserva é a obrigação de fazer um bom confronto e trazer um resultado positivo porque não o time do Flamengo é mais qualificado tem um banco bastante interessante também 7h59 no Rio torcedor participa aqui na rádio do seu esporte mandando seu recado em 21 964-338-136 bom dia bom dia Bradescada o que que fala o Rafael de Bangu sou flamenguista estou feliz pelo início de mais uma etapa do Botafogo na Libertadores mas eu ainda acho que o Sidão e o Neilton estão fazendo muita falta esse ano para o Botafogo o que que vocês acham Bradescada um abraço e um ótimo dia para vocês Muito obrigado pela sua participação aqui em 91.1 na Bradesc Esportes FM com relação ao Sidão sim está fazendo muita falta esse time do Botafogo ele dava uma segurança que nem Alton Leite e nem Gatito Fernandes estão tendo a oportunidade de dar não tem tanta qualidade para dar essa segurança até se esperava muito mais do Gatito do que ele esteve mostrando o Elton Leite não comprometeu no dia de ontem também não foi tão exigido assim tem algo no Elton Leite que me incomoda bastante que é o não atacar a bola ele espera o atacante sempre definir principalmente nas bolas aéreas às vezes ele ele tira o ângulo mas ao mesmo tempo ele espera o atacante definir e não ataca a bola que deveria ser o papel principalmente na pequena área me incomoda algumas vezes que ele faz esse tipo de situação que ele poderia cortar o lance logo na nascente da jogada digamos assim ontem acabou não comprometendo mas com relação ao Neilton a fase do Pimpão é claro que tecnicamente o Neilton é muito melhor do que o Pimpão mas a fase do Pimpão está compensando muito na vontade principalmente porque tem um espaço para ele jogar ele está no bom momento e está fazendo os gols que o Glorioso precisa a participação aqui nosso amigo Anderson Lugão ele fala o seguinte Juan você acha que o Berrio corre muito acha que ele entroça com os outros jogadores a tendência é essa até por causa da característica de velocidade dele que ele foi contratado pela equipe do Flamengo o nosso amigo Marcos de São Gonçalo ele fala o seguinte o Botafogo vai de bicicleta e vai voltar de triciclo 3x0 para o Olímpio olha lá esse aí não está torcendo para o Glorioso não tem mais participação aqui do nosso amigo aqui do torcedor de final de telefone 5059 sobre a questão física ele fala o seguinte se a gente já quer achar problema na preparação física que a coletiva do Jair respondeu isso sobre essa questão olha meu amigo é o seguinte eu não engoli a resposta não com relação aos jogos jogos em cima de outros pelo seguinte o time titular não está jogando todos os jogos não está jogando todos os jogos e houve diminuição no número de jogos do campeonato carioca não tem motivo para não ter feito uma preparação adequada não pode não pode é erro que não pode acontecer toda hora tem um jogador diferente machucado na equipe do Botafogo ano passado já sofreu bastante com isso é algo a ser revisto sim até porque o ano vai ter libertadores junto com o campeonato brasileiro não vai poder botar time em reserva no campeonato brasileiro e vai ter que focar na libertadores também e aí como é que faz se o time já no início está dando problema dentro da temporada fica mais difícil de acertar esse tipo de situação da preparação física oito horas mais no rio de janeiro cuidar cuidamos de tudo que valorizamos e do que foi tão difícil conquistar segurança patrimonial cuidamos com todos os recursos monitoramento 24 horas cuidamos em cada passo de cada caminho escolta armada cuidamos da primeira impressão e de todas as outras portaria limpeza e facilites porque cuidar do que é importante para você é muito importante para nós Grupo Souza Lima Segurança e Serviços gente cuidando de gente o Team Controle não está só diferente é o plano mais sensacional que você já viu é coisa pra Cacilda são mais de 40 revistas para ler no seu celular caraca também tem o WhatsApp e a vontade sem descontar do pacote de internet e mais muita internet para usar como quiser e minutos para falar com qualquer operadora aí tem coisa muita coisa planos Team Controle a partir de 39,90 passe numa loja Team e traga seu número saiba mais em team.com.br você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte 8 horas 25 minutos no Rio você está ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM eu sou o Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações na rádio do seu esporte sempre destacando o seu clube de coração por aqui começando com o Flamengo quem chega é Mauro Santana contratação mais cara da temporada pelo Flamengo o atacante Oscar Berrio deve ser pela primeira vez titular com a camisa rubro-negra o jogador que estreou no segundo tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio também pela primeira liga e também participou do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo pela Taça Guanabara deve começar atuando já que boa parte dos jogadores considerada titular permaneceu no Rio de Janeiro Mauro Santana para Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte 8h26 de imediato vamos de Vasco da Gama Ranieri Borges por aqui e o Vasco segue aguardando por Luiz Sabiano que deve pintar até o fim da semana no Cruz Maltino para que possa de fato assinar o contrato com o Vasco da Gama o atleta segue na China buscando regularizar a sua situação e conseguir a sua rescisão contratual junto ao seu atual clube o Tanjin Kuanjian a novela se arrasta entretanto o Vasco segue esperando o atleta que deve pintar na colina histórica é Luiz Fabiano a caminho do Vascão pelo menos essa é a expectativa tem mais participação do torcedor aqui na Bradesco Esportes FM a galera ligada em 91.1 na rádio do seu esporte vamos ao que o torcedor fala por aqui fala uma bom dia que é o Adriano de Petrópolis deixa eu falar contigo e o Siriano já foi embora para o Inter finalmente ou não ouviu o Edson falando que ele tinha ainda sido indo embora para o Inter está em negociações deve ir embora para a equipe do Internacional está muito próximo disso acontecer mais participação do torcedor aqui na rádio do seu esporte bom dia galera da Bradesco Esporte que é o Jorbel Vasco Nen de Nova Iguaçu queria exaltar a qualidade do garoto Scarpa joga muito e há muito tempo vem se destacando se ele estivesse nesse time da mídia que exalta Rafinha Nixon Berria esse estuta peruano da vida o Scarpa já estava na seleção brasileira e cogitado em Real Madrid nesses times de ponta da Europa Scarpa hoje é o camisa 10 nesses molecão melhor que tem Jorbel o Vasco Nen de Nova Iguaçu olha Jorbel quanto a situação do clube eu acho que não é problema o Fluminense para o Gustavo Scarpa aparecer até porque ele já vem aparecendo no cenário nacional há muito tempo o Fluminense é um grande clube brasileiro e está sempre na mídia sim pelo menos aqui na Bradesco Esporte FM a gente procura tratar todos os quatro da mesma forma com relação a qualidade dele tem muita qualidade sim tem grandes concorrentes para a posição ali no meio de campo da seleção tem grandes concorrentes mas com certeza ainda mais se pensando em Tite que tem muita questão do mérito ele faz boas observações normalmente vai ao estádio para ver os jogadores eu creio que está observando sim se pintar alguma chance se pintar algum espaço o Scarpa pode aparecer qualidade ele tem muita qualidade para jogar no meio de campo domina as posições do meio para frente ali e é um jogador que para o Fluminense pode render muito por que talvez não tenha ido para a Europa ainda é porque a multa é alta é complicado tirar o jogador nesse momento e dependendo de qual clube para qual clube ele for às vezes nem vale a pena para você ir para uma equipe onde não se encaixa com seu estilo de jogo e ficar sofrendo é melhor ficar no Fluminense mesmo e aparecer por aqui porque ele está fazendo muito bem esse papel 8 horas 29 minutos no Rio você é ligado em 91.1 na rádio do Seu Esporte o Diego de Araruama participa por aqui Rodrigo Pimpão pedala garotinho pedala garotinho pedala Rodrigo Rodrigo Pimpão olha esse está empolgado as mulher que é craque joga muito o gol que o Pelé não fez é o gol que o Pelé não fez ao período a gente sabe que o Prêmio Puskas é até uma data X passou daquela data passa a concorrer para o próximo do Camilo estaria nessa também aquele gol de bicicleta agora esses dois gols do meio de campo são sensacionais o que o Scarpa fez a noção de posicionamento do goleiro que ele teve foi absurda e se o goleiro estivesse dentro do gol ele teria problemas para defender a jogada também porque foi muito mas muito bem colocado a bola sequer quicou no campo antes muita força e muita qualidade para bater na bola o Scarpa é um baita de um jogador e abrilhanta o futebol carioca quanto ao time perder ele no meio do ano vamos aproveitar enquanto ele está aqui na verdade o jogador quando aparece a gente sabe que eles têm muitos têm o sonho do futebol internacional a gente tem que aproveitar enquanto eles estão perto enquanto eles estão no Rio de Janeiro enquanto eles estão nos clubes brasileiros tem que dar o valor a esses atletas quem sabe não convença ele ficar um tempinho a mais no tricolor das laranjeiras um jogador que é muito importante para esse elenco do Fluminense vamos para um rápido intervalo comercial na volta tem muito mais para você o Team Controle não está só diferente é o plano mais sensacional que você já viu é coisa pra Cacilda são mais de 40 milhões de músicas para você ouvir agora por exemplo caraca também tem WhatsApp à vontade sem descontar do pacote de internet e mais muita internet para usar como quiser e minutos para falar com qualquer operadora aí tem coisa muita coisa planos Team Controle a partir de 39,90 passe numa loja Team e traga seu número saiba mais em team.com.br 8 horas 32 minutos no Rio você ligado em 91.1 na Bradesca Esportes FM a rádio do seu esporte ainda dá tempo de mais participação do ouvinte antes de falarmos por aqui sobre a Liga a Libertadores porque temos dois jogos hoje o Junior enfrenta o Atlético Tucumã às 8h15 o União Espanhola enfrenta o The Strongest daqui a pouquinho mais uma participação do torcedor Você está na Bradesca Esportes FM a rádio do seu esporte 8 horas e 54 minutos no Rio você ligado em 91.1 na Bradesca Esportes FM a rádio do seu esporte eu sou Juan Rodrigues e vamos juntos com muitas informações em 91.1 sempre destacando seu clube de coração por aqui vamos falar do Flamengo quem chega é Mauro Santana com promessa de Bezerrão lotado Flamengo enfrenta América Mineiro pela segunda rodada da primeira liga técnico Zé Ricardo relacionou apenas dois jogadores considerados titulares para a viagem ao Distrito Federal goleiro Alex Muralha e atacante Everton René estreia na lateral esquerda enquanto Berrio contratação mais cara da temporada será titular pela primeira vez fica a expectativa para a atuação desses jogadores para eles mostrarem o futebol e também para que possam corresponder para o Flamengo demonstrar justamente a questão de ter o elenco e não só um time titular pelos nomes o elenco do Flamengo é muito forte agora vamos ver as reservas em campo para justificar esse tipo de situação esse tipo de status que adquiriu o rubro negro vamos diflusão por aqui na rádio do seu esporte informações com Rodolfo Lama e ontem o Fluminense venceu a equipe do Globo do Rio Grande do Norte pelo placar de 5 a 2 o destaque da partida foi o atacante Henrique Dourado autor de dois gols além também de Gustavo Scarpa atleta que fez um gol de antes do meio campo o Fluminense agora conhece no dia de hoje o seu próximo adversário nesta competição o duelo entre Sinop e Salgueiro acontece no Mato Grosso e o Fluminense vai conhecer seu segundo adversário na Copa do Brasil ainda não há dada definida para esse segundo confronto entretanto os moldes deste compromisso do Fluminense será o mesmo desta partida de ontem contra o Globo em caso de empate o Tricolor estará classificado para a próxima fase a equipe do Fluminense que vem bem no campeonato carioca que fez um grande jogo diante do Globo e tenta manter essa pegada daqui para frente Scarpa voando com a camisa do Tricolor 8h57 no Rio você torcedor participa nas nossas redes sociais vamos a galera aqui na rádio do seu esporte sempre ligados em 91.1 bom dia Bela da Escada bom dia Juan Rodrigues Juno Silva bom dia Juan com a vitória parcial ontem de 1x0 do Botafogo sobre o Olímpia e com essa vantagem que ele vai para o segundo jogo qual será ou seria a melhor tática puxar a aventura levar para esse segundo jogo montar um time ofensivo que vai para frente para buscar o resultado contra o Olímpia ou botar aquele time que veio com a trinca de volante que veio dando certo desde ano passado que ele espera o time vir e vai no contra-ataque um abraço Juan manda um abraço para minha filhinha Giovana ela adora quando vê o Jotinha Santiago narrando o gol do fogão olha Giovana grande abraço grande beijo sempre ligado em 91.1 com o nosso amigo Júnior também olha Júnior é a seguinte situação o Olímpia no confronto diante do Botafogo aqui ele adotou uma postura diferente da equipe do Colo-Colo a postura do Olímpia era de marcação em cima tanto que o Botafogo por muitas vezes trabalhava a bola entre os zagueiros e os volantes e demorava até a sair um pouco para o jogo um pouco de lentidão na primeira etapa eu acredito que a melhor forma de surpreender é justamente com uma marcação adiantada mas com relação a tática às vezes os três volantes apesar de serem três jogadores que teoricamente tem aptidões mais para defesa podem ser ofensivos por exemplo um Bruno Silva sai muito dependendo do jogador um Rodrigo Lindoso também sai um Dudu Cearense também sai o próprio Ayrton sai também depende de como ele vai armar essa equipe a ideia é uma marcação na frente para não deixar tomar conta do jogo pelo menos no meu pensamento e se for com os três volantes que sejam três volantes que saiam e marquem também tem que ter responsabilidade na hora de armar a equipe para esse confronto tem a participação do torcedor aqui o nosso amigo ele não deixa o nome dele mas ele fala o seguinte o Fluminense foi vazado ontem com dois gols do Globo essa defesa não me parece ser tão boa assim é o grande pensamento muitos torcedores do Fluminense tem falado sobre a defesa tricolor que tem dado alguns vacilos o Henrique ele tem um problema que ele não consegue sair do chão realmente isso aí é complicado mas dependendo do encaixe da equipe a defesa não vai sofrer tanto principalmente com o ataque que está correspondendo acredito que pode compensar esse tipo de situação tem mais participação aqui na Bradesca Esportes FM o Léo de Taipava ele pergunta qual gol foi mais bonito se foi do Scarpa ou do Casimiro do Casimiro foi lindo mas do Scarpa do meio de campo não pode desmerecer foi um baita de um golaço e com certeza foi o mais bonito da rodada um gol de uma dificuldade extrema você ligado em 91.1 a gente vai para um rápido intervalo comercial na volta tem muito mais para você você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte o Team Controle não está só diferente é o plano mais sensacional que você já viu é coisa pra cacilda são mais de 40 revistas para ler no seu celular caraca também tem o WhatsApp à vontade sem descontar do pacote de internet e mais muita internet para usar como quiser e minutos para falar com qualquer operadora aí tem coisa muita coisa planos Team Controle a partir de 39,90 passe numa loja Team e traga seu número saiba mais em team.com.br 9 horas no Rio de Janeiro você ligado em 91.1 na Bradesco Esportes FM participando na rádio do seu esporte sempre deixando o seu recado por aqui vamos ao torcedor que você tem vez e aqui você tem voz vamos à galera na rádio do seu esporte Olá meu nome é Wilton sou flamenguista Juan queria saber se dentre esses quatro é carioca qual que você acha que está melhor amparado para disputar o campeonato brasileiro abraço Bradescada melhor melhor amparado para a disputa do campeonato brasileiro acredito que é o Flamengo pelo fato de ter elenco mas creio que o Fluminense se conseguir manter a sua equipe titular jogando em um grande período pode fazer um bom campeonato não sei se para chegar lá em cima mas para não passar sufoco o Vasco também está melhorando seu nível se conseguir encaixar os reforços também pode melhorar o seu jogo melhorar a sua perspectiva no ano e o Botafogo tem um bom time também não tem elenco tem um bom time e tem muita vontade talvez dividindo um pouco a tensões com o Libertadores possa complicar um pouquinho mas de repente chegando mais algum jogador nesse elenco do Botafogo vai ajudar a perspectiva para o futebol carioca acredito que é muito boa nessa temporada não era no início principalmente pensando em elenco de Vasco Fluminense não era mas deu uma boa melhorada e acredito que a perspectiva é boa do Botafogo